E aqui é a missão Você estava! Foi tudo pra merda! Ah cara, foi tudo pra merda! Desculpa! Anda cara, a polícia vai me achar rápido! A polícia de Chicago conseguiu interromper uma invasão em uma fábrica durante a noite. Um assaltante morreu no local enquanto o outro continua foragido. A lentidão próxima a Parker Squad devido aos bloqueios feitos pela polícia. Aqui, esquadra. Podemos avançar com a busca CTOS. Rastreando a procura do suspeito agora. Aqui, esquadra. Podemos avançar com a busca CTOS. Rastreando a procura do suspeito agora. Olha isso que eu queria ter visto antes. A varredura, na qual você deve evitar os círculos amarelos da varredura CTOS. A perseguição, na qual a gente deve despistar a polícia saindo do campo de visão dela. E a busca, em que a gente deve sair da área de busca cinza. Ou ficar escondido até que o tempo acabe. São três tipos de modos de perseguição policial. Todas as unidades, rastreamento CT... Merda! Todas as unidades, rastreamento CTOS iniciado. Todas as unidades, iniciando o rastreamento CTOS para o suspeito. Mandar считando o russo flewzoなん د Toda as unidades, esquadra dará início ao rastreamento CTOS policial Y 떡ikoy. 1998 Rastreamento CTOS autorizado. Iniciando a busca do suspeito agora. Todas as unidades, rastreamento CTOS iniciado. Todas as unidades, rastreamento CTOS iniciado. Aqui em Esquadra, podemos avançar com a busca CTOS, rastreamento a procura do suspeito agora. Aqui em Esquadra, podemos avançar com a busca CTOS, rastreamento a procura do suspeito agora. Só você não foi convidado. É um homem morto. Eu sou o motorista. Merda, por que demorou tanto? Pegou o carro, esse negócio está detonado. Não. Minhas regras, seu carro. Esse é o trabalho. Então anda, cara. Vamos. Para fugir de uma busca inimiga, saia da área de busca sem ser detectado. Você também pode se esconder em um veículo estacionado pressionando B. Mas tome cuidado, os inimigos podem detectar o seu veículo a curta distância. Pressione o acelerador RT para dar partida no veículo depois que já estiver escondido. Meu merda, o Matt morreu. Eu deixei ele lá. Cara, a polícia apareceu. Isso é muito ruim. Siga o caminho e preste atenção. A polícia está na cola. Esse seu caminho vai me matar. Senta aí, cala. Siga o plano. Eu sei o que estou fazendo. Foi assim que seu amigo morreu. Fique com a cabeça baixada. Esquadra, vamos para resumir com os eventos que nós pudemos encontrá-los. Entendido. As pontes próximas estão erguidas, exceto Elcio. Essa parte aqui a gente tem que ficar bastante de olho no mapa. Ele mostra a localização de todos os inimigos. E a gente tem que tentar evitar o máximo ser visto. Porém, se for visto, a gente tem que se esconder, desligar o carro rapidinho e se esconder. Até o inimigo desencanar. Fique quieto. Vamos ser apenas um carro estacionado. Entendeu? Tá, tudo bem. Tá. As minhas mãos não param de tremer. Já vi um cara levar um tiro na barriga? Vários. Cara, fala comigo. Eu estou apavorado que... Talvez o Ed esteja vivo. Ele levou um na barriga. Dizem que é o melhor lugar para se levar um tiro, é verdade? Isso pode acabar dos dois jeitos. Se a bala não passar direto, o dano colateral é bem maior. A polícia vai querer respostas, o que significa que o seu amigo vai ser escoltado até o hospital. Você disse que já viu muitos tiros na barriga. Quantos deles sobreviveram? Sobreviveram? Vamos nos concentrar em te tirar daqui, tá bom? Você era bom. Conseguiu. Não entendo nada de estrada. Contra a mão, isso é assim. Não entendo nada de estrada. Mas que merda. É Lucky Queen. Por que o chefe do clube vai nos encontrar? Ele não vai encontrar com a gente. Vai encontrar com você. Alguém sabia? Eu juro que não sei o que aconteceu. Era pra estar vazio. Afinal, é uma fábrica de computadores, não é? Eu me viro e o alarme aciona. A polícia chegou lá tão rápido. Shhh. Quedo. Já acabou, filho. Pelo menos conseguir, não é? É o que importa. Com certeza. É o que importa. É assim que as coisas funcionam. Não há lugar para quem fode tudo. Ah, eu entendo, Sr. Queen. Eu entendo. Mas não fui eu quem... Não fui eu quem... Não fui eu quem... Está tudo bem. Certo? Dá? Você chegou... A falar com sua mãe? Ligou para os seus amigos? Boa namorada? Não, Sr. Eu estava com pressa. Isso é bom. Muito bom. Seu peinado! Diga para o seu chefe que eu volto a ligar. Caso eu precise... De outra entrega. Em sheat workingar ch compromisso... Então pessoal com ela escribe... Sim. Comenta... Não sei.